Aí ó, caravan limpinha por fora, calibrando o pneu, mas por dentro há um lixo e um banco concha, do nada! O que será que ele vai arrumar, hein? Nossa, que loucura! Meu Deus! A Bahia tá indo levar a caravan, parece que ela tá um pouco desalinhadinha, hein? Cara, mas tá bem desalinhada, hein? Daiane e o pai dela levando pra fazer alguma coisa, hein? Nossa Senhora! Acho que as manhas não entram, não. As manhas chegaram na minha cidade, nessa situação. As pessoas... Fala, galera! Daiane comenta, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, que loucura foi essa? Peguei aqui a minha caravan Comodoro 83, que eu ganhei de presente do meu pai, que tava abandonado, ó, por um ano, que estou reformando aí já faz alguns meses. E aí, galera, que eu tirei ela daqui da minha oficina, pra levar pra outra oficina de tapeçaria. Galera, levei a caravan só pra fazer o forro de teto, porque o tapeceiro lá precisava que ela ficasse lá. Então, já que ela tava funcionando, eu falei, ah, vou rodando assim mesmo. Então, galera, vamos ver como é que vai ficar o resultado. Bora! Aí, ó, algumas horas depois, pegamos aqui o carro do Felipe, que eu tô descarrado. Pra quem me acompanha no Instagram sabe, inclusive, se não me segue, me segue lá, que a caminhonete tá em manutenção semana inteira. Aí a gente trouxe os vidros dela aqui no Peugeot do Felipe. Felipe Bertoldo, pra quem não conhece. Então, vamos colocar os vidros, o forro de teto fixar, né, porque... Vou explicar pra vocês ali. Então, galera, a gente acabou de passar a cordinha aqui, ó, na borracha do vidro do para-brisa, porque olha só o que acontece. O forro de teto entra nessas gretinhas aqui, ó, onde fixa o para-brisa. E se não colocar o para-brisa pra fixar aqui, ó, apertar mesmo, aí dá de descolar. Então, a gente vai colocar aqui pra não ter esse perigo. Falou aqui, que é o vidro difícil, né, já colocou. Olha! Aí, vai! Uh! Ui, que tá dura! Vai daí primeiro! Vai! 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 Vai, desempregado! Aí, Henrique, pressiona a punta! Aí, Henrique, pressiona a punta! Aí, agora! Vai! Vai, desempregado! Aí, Henrique, pressiona a punta! Aí, Henrique! Agora vai! Aí, vai! Aqui, ó! Tiluquim! É que corte pra baixo! A bicha aí funcionada! Sem farol! Sem lanterna! Com poucos vidros! Entra pelo malo, Lucas! Eu vou levar o carro do Tiluquim, o Tiluquim agora vai vir aqui! Eita, eu fiquei com a missão de ficar junto com você, Felipe! Ih! Se você puder andar igual uma pessoa normal, eu agradeceria! Que cara! Que cara! Que cara! Que cara! Tem freio! Você vale isso agora? Agora que eu... Precisei dar uma brilhiscada no freio que eu não tá caindo! Cachorro! moço, ó, quase caiu meu deus tá bom demais o carro que você tá quase voando pra fora aqui nem gosta vai bora meu deus tá caindo doido rapaz, não é doido deixar esse carro que você não é doido quanto por hora que você dá 100 por hora ai meu deus é o cara da área iuuh chama nós ai ai nossa senhora eu não ia querer te matar você, menino ai meu deus e você tá acelerando você tá louco tem que ter pelo menos um freio chegamos graças a deus amém tanto pneu sair acelerando fazer sem funcionando a desliga gente enrique olha o meu pneu sujou tudo ele vem acelerando quanto um pneu fazendo off hold o felipe cê é cupim de fé o felipe olha isso meu carro reformadinho não tem dó nenhuma nenhuma e freio também nenhum na hora que eu vi já era tarde só tá com ar já arrancou um barro tão fácil assim luca nossa muito de boa aqui mas eu não passei né vai ser mais difícil não é mas eu falo aqui só fazer isso aqui ó já era saiu tudo é isso aí galera então a caravanja tá aqui pra dentro do galpão que eu tinha deixado aqui fora e sem os barros nas rodas tio Luquinha falou deixa eu tirar esses barros aí das rodas que é satisfatório ver né não tio Luquinha o barro saiu facinho só jogou um pouquinho d'água e vai esfregando tudo e não ficou manchado né e tinha muito barro então o pneu continua pretinho tem água também ó é é repelente então a água vou explicar pra vocês já já galera que fica de dica também então foi satisfatório que o Luquinha pediu pra tirar falei tira aí é e a gente tirou muito barro mas muito barro aqui dos pneus da caravan porque o senhor Felipe Felipe Bertoldo acelerou a caravan ali no barro e saiba que vai ter troco viu quando o teu gol podrão aí ficar pronto vou acelerar aí no barro também não é não tio Luquinha? eu também vou vai fazer uns off-road nele vai subir esses barros tudo isso aí Felipe pode preparar então pessoal a dica eu falei que ia dar pra vocês é como todo esse barro aqui saiu facilmente desse pneu e ainda ficou tipo com aspecto pretinho tá bem bonito ainda galera eu passei aqui ó o selante Luca eu tava cheirando cheira isso aí Luca é cheiroso não passa lá vou passar nesse aqui que tá mais limpo mas enfim galera eu passei aqui ó o Revox da Avonix que é o selante para pneus que dá esse efeito aqui mais fosco e dura até 45 dias com hidrorrepelência então é top galera top top mesmo ó protegeu de todo esse barro saiu facinho e ainda ficou bonito protegido o pneu então galera ó Revox da Avonix precisou de um selante para pneus esse aqui eu amo sério nossa o tio Luquinha hoje tá atacado não funciona não pode fazer isso Luca e aí galera que voou também um pouco de barro aqui na lataria da caravan e para não arranhar o que que eu fiz joguei aqui ó um pouco do vemol nessa nova versão de 500ml olha só gente que fofo porque tem maiores né um litro e meio e cinco litros se eu não me engano então fizeram uma versão menor aqui ó para robistas quiser fazer uma pré lavagem aí ó derrete barro vemol aí eu vim aqui joguei aqui no meu pulverizador contínuo de até 20 segundos pulverizei aqui o vemol esse aqui também é da Avonix viu galera e aí sim o tio Luquinha fez um enxague aqui sem ter perigo de arranhar então galera ó um simples trato aqui ó tudo foi Vonix desde pulverizador até o selante para pneus fica a dica aí para quem precisar né não tio Luquinha top viu top demais vou deixar todos os produtos que eu usei aqui na descrição pode confiar galera que Vonix é top então agora eu curti Luquinha vai dar sequência aqui na caravan temos que tirar essa corda aqui que estava amarrando o carro as portas amarrando o carro amarrando as portas e já eu mostro para vocês o resultado aí do forro de teto primeiro vou dar um jeito nessa bagunça aqui que tá terrível 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 então bora aí continuar o fim do projeto da caravan bora e aí pessoal limpeza então foi feita Perfeita, já melhorou, assim, 200%. Só que agora, vou ter que dar continuidade aqui, consertar uma gambiarra, na verdade, né? Porque diminuíram aqui a parte da manopla, porque tava uma outra que eles colocaram horrorosa, por sinal. Então, vou colocar essa aqui dela mesmo, tá suja, vou limpar. Só que, como encurtaram, agora eu vou ter que aumentar. Então, vou pedir pro Henrique fazer uma solda aqui, super poderosa. Cadê meu soldador? Viajando, hein, né, Henrique? Ele vai aumentar ali, então, esse ferro aqui, pra ficar do tamanho da manopla do modelo original. Então, acho que vai dar certo. É, galera, deu tudo certo aqui. Olha só como ficou, agora sim. Ficou aqui certinho a manopla com a coifa, o console, vou mostrar pra vocês. Aí, galera, olha só, no padrão, hein? Ficou firminha aqui a manopla, coifa encaixadinha, console no lugar. Só acho que eu precipitei em limpar o carpete antes, né? Porque eu tô sujando tudo de novo. Mas no final aqui da montagem, eu vou e faço uma limpeza geral. Mas sério, galera, ficou top. O lugarzinho aqui do freio de mão. O console todo reparado, tava todo quebrado, não sei se vocês lembram. Aqui, ó, não tô querendo colocar esses reloginhos de volta. Olha aqui, Fiat. Tô querendo deixar aí pra uma futura multimídia, quem sabe. O que vocês acham, galera? Coloca de volta ou deixa isso aqui pra uma multimídia? Eu acho que a multimídia ficaria mais da hora, hein? Então, galera, agora bora dar sequência aqui com os bancos. Pra gente ir montando tudo aqui da interna. Pra finalizar esse projeto da caravan, galera. Tá quase. Bora lá. Pessoal, meu curtiluquinha tava aqui colocando os bancos. E aí, o Henrique chegou aqui pra fazer uma cirurgia na caravan. Olha só. E aí, o banco é confortável, Henrique? Mas sim, cara. Muito bom, né? Ficou bom, hein? Aprovado? Viz que tava, né? Você lembra, né? Trapo velho que tava, cara. Agora ficou bom. Agora, depois de fazer um rasgo aqui no meio, né? Não, eu não tenho segurança nenhuma. Não tenho psicológico nenhum pra cortar um forro de teto novo. Então, já que chamei, falei, Henrique, me salva. É, aqui já vai ter que fazer um furinho aqui, ó. Vai ter que colocar o quebra-sol. É, colocar essa peça aqui. Ela entra num buraquinho ali e parafuso. E a gente tem que colocar essa outra aqui, ó. Que é essa outra pecinha pra encaixar essa outra aqui, ó. E aí, que depois tem que colocar o outro quebra-sol também. E um retrovisor. Tá nas suas mãos, Henrique. Literalmente. E aí, galera? O que vocês estão achando aí? Ó, o pai acelerou num carro. Toda vez meu pai. Toda vez meu pai acelera carro nos meus vídeos. Olha só. É um brabo aí, ó. Passar tão iraquiano. Vocês me perguntam muito cadê ele. Ele tá aqui em casa ainda, galera. Ainda. Eu acho que eu tô pretendendo vender ele. Um pouco sujo, mas faz parte. E aí, pai? Dando uma regulada? Tô com uma rua. Carro carburado assim mesmo, né, pai? Ó. Uhul. Aí, galera. Quem não assistiu a saga ali do Passar Tiraquiano. Que eu reformei ele inteiro. Ele tava super podre. Eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês assistirem. Depois desse vídeo, vocês vão lá e assistem. Tem a saga completa aqui. Ficou top, viu? Mas voltando aqui pra nossa caravanca bulosa. Olha só o interior novo que ela tá ganhando, gente. É outro carro. Vocês lembram como ela veio aqui pra mim? Tava terrível. Agora, cinco painelzinhos reformados. Bancos novos. Não fiz no Padrão original, mas eu acredito que ficou assim bem bonito. Bem, ficou combinando. Ficou meio moderno, né? Olha só os traseiros. Tá estranho ali que tá sem o forro de porta ainda, galera. Ainda não estão prontos por isso. Mas os banquinhos estão. Forro de teto também. Já eu mostro detalhes. Tudo preto. Colocamos aqui também quebra-sol. Vou mostrar os detalhes pra vocês ainda, galera. Agora eu vou colocar as coisas aqui do painel no lugar. Ai, tá ficando lindo. Bora! Aí, galera. Devolvi aqui, então, esse acabamento do painel de instrumentos. Essa parte preta aqui, devolvida. Colocamos os botões de volta. Farol. De cá do jogador de água. Lembrando que pode melhorar com a limpeza, né? Esse acrílico aqui do painel de instrumentos tá horrível. Olha, trincado. Cheio de trincos, assim. Tá bem feio mesmo. Mas eu acredito que vai ficar assim mesmo. Porque eu não queria trocar o painel de instrumentos. Só funcionando tudo certinho. E aí, eu não sei se vende só o acrílico, né? Se vocês souberem, comenta aí. Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. E também coloquei essa outra parte aqui, ó. Que é mais, acho que coisa de ar, né? Acho que no geral é isso. De cá. Eu acho que é aqui que colocaria o som, né? Ao invés daqui. Vamos ver aqui que eu faço esses espaços vazios. Mas por enquanto ficou assim, galera. Agora, o próximo passo. Deixa eu mostrar pra vocês. O forro de teto que a gente mandou colocar. Já tá, olha, descolando. Mas isso aqui não é culpa do tapeceiro. Porque assim que cola, já tem que vir com a borracha e os vidros imediatamente. E eu não tava com as borrachas no dia. Agora que eu comprei. Então, coloquei uns grampos aqui pra segurar. Vou reforçar com a cola. E já vim com a borracha, então. Mas antes de começar a colar aqui pra colocar as borrachas, galera, já sabe, né? Se inscreva aí pra gente bater a nossa nova meta de 300k. Estamos quase meião na nossa meta. Então já manda pra um amigo aí pra acompanhar essa série junto com você. Pra gente bater essa meta juntos. E eu trazer mais lasanhas aí. Então, galera, se inscreva aí. E agora sim, bora continuar os trabalhos. Pincel da hora, Henrique. Henrique, será que é você mesmo? É. Tirou a barba, tá diferente. Parecendo Harry Potter. O homem tem máscara, né? A gente pode tirar de vez em quando. O pincel nosso é diferente, então, velho. Passa na colinha de contato. E esse vidro aqui vai ser diferente porque ele não é de borracha. Ele é parafusado e é basculante. A gente vai ter que arrumar outra borracha pra colocar aí só pra segurar o fundo. E aí, gente, do nada. Meu pai fez um rolo no mundo aqui. Eu não consigo gravar todos os rolos pra você, que são muitos. Mas fez um rolo no mundo aqui. E vê um chapéu dentro. Olha o brinde. É o contrário. É o contrário. Aí, ó. Boiadeiro agora. Agora sim, galera. Olha só. Borrachas colocadas aqui, ó. Na entrada de portas. Quanto aqui do lado do passageiro. Quanto também do lado do motorista. E também coloquei uma borracha aqui na porta. Aqui eu acredito que seja tipo um viadapó. Aí fica assim o acabamento. E agora também não tem perigo de escolar então o forro de teto, né, galera? Porque tá segurando. Fora o acabamento que dá aqui. Olha isso. Fica muito bom. Mas muito bom mesmo. Sério. Ficou show. E aí, galera, aqui na entrada de portas aqui o que segura é essa borracha. E do lado de cá é os vidros, certo? Só que nesse vidro traseiro aqui também é a mesma coisa. O próprio vidro segura aqui desse acabamento da borracha. O traseiro já não segura nada. Por isso que eu não coloquei ainda. Mas vou colocar já já. Só que a caravana tem dois vidros laterais. Só que esse vidro aqui ele bascula, entendeu? Ele abre aqui, ó. Então a gente teve que colocar esse acabamento aqui, ó. Aqui a gente chama de casco de cobra. Que aí dá o acabamento também. E segura o forro. Então coloquei essa borracha aqui de acabamento. Mas ainda vai um vidro. Só que o vidro não segura nada aqui. Porque ele bascula, entendeu? Ele é parafusado aqui. E aqui tem aquela pecinha que faz ele abrir. Então a gente colocou aqui esse acabamento em casco de cobra. Só tá estranque ainda porque tá sem o forro de porte, né? Mas fora isso, tá tudo muito novinho. Olha aqui. Gente, não acredito que é a mesma caravana. Então borrachas aqui, ok. Deu tudo certo. Vamos então instalar esse vidro aqui que bascula. E tá praticamente pronta a interna já, galera. Gente, deu muito formato aqui. Para a caravana. Parece outra. Tem nada a ver com aquela caravana que eu resgatei alguns meses atrás. Aê! Acabou! Caravana tá fechada de novo! Não acredito. Depois de nem sei quantos meses. Todos os vidros colocados no lugar. Nossa, não acredito, gente. Sabe quando aquele projeto parece ser inacabável? Caravana. Que agora falta só detalhes, gente. Finalizar aqui o nosso projeto. Só detalhes. A parte mais difícil já foi. Agora eu tô querendo dar um trato nela aqui. Um grauzinho. Porque montagem, reforma... Suja mesmo, galera. Isso é normal. Eu não acredito, gente. Sério mesmo. Esse projeto aqui foi um dos mais difíceis. Com certeza. Uhul! 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 Pessoal, tirei ali todas as ferramentas que a gente veio usando aqui pra montar o interior Tava lotado de ferramentas ali dentro Tirei também parafuso, essas coisas galera E passei um pano mais ou menos assim na poeira É óbvio, é lógico que eu vou fazer uma limpeza mais detalhada Mas vou esperar montar o forro de porta primeiro Porque entra ali sujo, enfim galera Só dei um trato mais ou menos assim pra vocês terem ideia o quanto ficou bom aqui O início da montagem do interior da nossa caravan Eu já fiquei muito, muito feliz com o resultado Porque em vista de antes galera, vocês lembram como veio antes? Sério, tava terrível Tava uma mistura de cor, tudo velho Sério, tava nada a ver Agora tá tudo padrãozinho, tudo do jeito que eu gosto Na moda do Lucas, padrão da Idai Esse sim é o padrão da Idai E não podrem essas coisas É isso que eu gosto galera, tudo bem arrumadinho, tudo certinho E eu também peço desculpas aí pela imagem que não ficou tão boa assim Porque do nada tá armando um chuvão aqui, olha só 5 horas da tarde já tá escuro E eu preciso gravar pra terminar esse vídeo, senão não sai esse vídeo pra vocês Mas enfim galera, eu fiquei muito feliz com o resultado Muito feliz mesmo A gente já fez coisa demais nessa caravan Tanto interno quanto externo Aqui na interna a gente arrumou o painel Não sei se vocês lembram, tava tudo trincado Agora tá aqui ó, padrãozinho Não tinha uma manopla decente Não tinha nenhuma coifa decente Coloquei tudo novinho O volante não fiz nada, já veio bom Só ali que eu falei pra vocês a questão do acrílico né Que eu acredito que eu não sei se vem só o acrílico Porque o painel em si eu não queria trocar O console, improvisei uma luz aqui mais ou menos E aí o console também reformamos tudo O banco galera, tava, nossa ridículo Sério, muito velho Com umas faixas vermelhas assim, nada a ver Fiz a reforma aqui de todos os bancos E não ficou muito baratinho Os bancos galera, ficou em R$1.650 É válido porque fica show de bola o banco né Fica o outro nível Mas não deixa de pesar um pouco o bolso E o forro de teto ali ficou em R$750 O forro com a espuma Não tem como não ficar zerado não galera Tô tentando fazer tudo o mais certinho possível aqui Pra ficar bem caprichosa A nossa caravan Comodoro 83 Então é isso galera Eu espero muito que vocês tenham gostado aí Do início da montagem do interior da caravan Que vai ficar show de bola Vocês vão ver aí nos próximos vídeos Inclusive se você quiser ver os próximos vídeos Se inscreve pra não perder nada Tanto da caravan quanto de outras lasanhas aí Do canal Que atualmente é o G4 Mas logo quem sabe a gente resgata o outro Então se inscreve aí pra não perder nada E eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado De verdade Porque a gente tá fazendo o nosso máximo aqui Tô me atentando em cada detalhe Pra ficar bem certinho Espero muito que vocês tenham gostado E o vídeo de hoje é esse Deixe seu like se gostou Comenta que eu tô de olho em todos os comentários E é isso Muito, muito obrigada pela audiência Até o próximo vídeo Valeu Galera, tá pra vir Uma chuvona Mas uma chuvona Sério Tão uma ventarinha aqui E olha onde o Henrique tá Aquele pontinho ali, ó No meio da reprensa Sai daí, Henrique Olha, nem tchum Não Meu Deus do céu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.